Menos armas em circulação no país. Segundo o balanço divulgado pela Polícia Federal, houve uma redução significativa no registro de armas de fogo no ano passado, quando os novos registros atingiram o menor patamar da história desde 2004. O número de registros de novas armas de fogo para defesa pessoal no país caiu 82% em 2023. Os dados da Polícia Federal mostram que no ano passado foram 20.822 cadastros contra 114 mil em 2022. Em julho de 2023, o presidente Lula assinou um decreto restringindo a quantidade de armas e munições em posse de civis. A medida estabeleceu que poderiam ser compradas até duas armas, tornando obrigatória ainda a comprovação de sua necessidade para a defesa pessoal. Antes, era liberada a compra de até quatro armas, sem precisar de comprovação. Com o decreto, além da redução dos pedidos de posse de armas, 75% dos novos pedidos de porte foram negados pela Polícia Federal. O decreto também reduziu a validade dos registros e impôs o fim do porte de trânsito municiado para caçadores, atiradores e colecionadores e ampliou restrições às entidades de tiro desportivo.